Olá pessoal do Psicologia Nova, meu nome é Monique Carregosa, tenho 29 anos, sou de Aracaju Sergipe, mas estou falando com vocês daqui de Curitiba, Paraná, daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque sou formada em Psicologia desde 2015, tanto em bacharelado quanto em licenciatura, pela Universidade Federal de Sergipe, minha terra, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para compartilhar as minhas vitórias e também as minhas frustrações enquanto concurseira, que todo mundo tem um pouquinho, ou muito, vamos dizer assim, e aí eu estou aqui disponível para falar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, talvez muito, porque quando eu me empolgo eu falo muito, mas enfim, o objetivo da entrevista é de alguma forma fortalecer vocês que estão aí nessa jornada também, de luta, de estudo, de renúncias, para que de alguma forma minha história de vida possa impactar vocês de alguma maneira e possa dar um gás aí para que você possa continuar estudando com Psicologia Nova, estudando com a gente aqui. Eu também continuo na batalha, mas em compartilhar com vocês já algumas vitórias que eu tive e que eu já estava devendo nessa entrevista para o Alisson, porque eu acompanho o Psicologia Nova oficialmente, vamos dizer assim, desde 2015, mas em 2014 eu conheci alguns materiais do Alisson, através até do meu tio, que é uma referência para mim, para estudo, não só ele, né? Ele hoje é concursado público federal, meu tio Edinaldo, um abraço. Minha mãe também é outra inspiração para mim, que hoje é professora aposentada, mas é concursada tanto pelo estado quanto pelo município da minha terra, né? E meu esposo, que é empregado público federal, que também passou no concurso com muito esforço e está há sete anos trabalhando nos meus correntes. Então, esses três são os meus principais referenciais, né? Acima deles, Deus, né? Com certeza. É por isso que eu vim falar um pouquinho com vocês, porque eu estou aqui em Curitiba, porque eu passei num processo seletivo, simplificado daqui, né? Do IBGE. Não sei se vocês souberam e aí vocês podem estar se perguntando, ah, Mônica, mas o que é que tem a ver o PSS do IBGE com psicologia? Então, gente, é porque a gente que está na vida de concurso, né? Sendo concurseira, a gente acaba sabendo de várias provas, né? Que acontecem e a gente acaba avaliando, né? O que é que vale a pena fazer, o que é que está dentro da nossa área, o que é que está muito fora, se vale a pena ou não. E eu avaliei que seria positivo eu fazer esse PSS, uma vez que o conteúdo da prova tinha muito a ver com a parte da psicologia, que é a psicologia organizacional, que tem muito a ver com a administração, né? Claro que não todo o conteúdo, mas, por exemplo, liderança, gestão de pessoas, clima, cultura organizacional, aqueles autores, aqueles teóricos que a gente estuda, né? Sobre motivação, Maslow, Heisberg, o nosso colega Skinner da comportamental. Então, eu avaliei que valeria muito a pena. Fazer esse PSS, uma vez que antes eu não gostava de psicologia organizacional e através de um estudo com o Alisson, eu passei a gostar, passei a me identificar, né? Não tenho experiência prática na área, mas eu lembro que quando eu comecei a estudar com ele, eu percebi que nos concursos pediam muito psicologia organizacional. Inclusive pra área que eu sempre quis, que era a área jurídica, a área forense, né? Que eu ainda estou aí na batalha pra conseguir, né? Com fé em Deus, TJDFT, né? Já digo de passagem, né? Que essa é a minha grande vontade, né? O meu objetivo final, né? Mas até lá a gente vai trilhando vários caminhos. E aí aconteceu de eu estar estudando pra concurso com a aula de psicologia nova e perceber que a psicologia organizacional é muito importante, né? Pra maioria dos concursos. E aí quando eu ia estudar, não tinha vontade nenhuma de estudar, sempre ficava protelando, né? Mas aí eu fui percebendo que as aulas do Alisson, a forma dele explicar, né? Tinha abrindo os olhos, ele realmente gostava da matéria e eu ficava me perguntando por quê, né? Como assim, né? Alguém gostava de psicologia organizacional. Confesso, gente, era meio que preconceito. Mas é porque eu não tive uma experiência muito boa, fiz tão somente as matérias obrigatórias nessa área, né? Tinha uma visão distorcida. Mas a partir do momento que eu passei a estudar pra concurso, eu me identifiquei com vários aspectos, principalmente psicopatologia de trabalho, né? Mas enfim, né? Eu resolvi fazer esse PSS justamente porque eu via que valia a pena. Eu já estava estudando outras matérias que caíram também, né? Português que sempre cai, assassino lógico, que pra mim foi um desafio e que graças a Deus eu consegui fechar tanto português quanto assassino lógico, pra mim foi uma vitória, né? Eu acho que todas as conquistas são válidas. A gente tem que pegar por aí, né? A gente tem que sempre ver o lado positivo e ver o nosso crescimento, né? Ver que de repente a gente foi melhor nessa prova do que na anterior, ver o que é que a gente pode melhorar. Eu acho que faz parte. Bom, gente, então pra vocês entenderem como foi essa minha trajetória na psicologia nova desde o início, eu vou traçar uma espécie de linha do tempo pra explicar pra vocês, né? Até esse momento agora, né? Em que eu passei no PSS. Então, em 2014, saí do TJ Sergipe, né? Da minha terra e aí eu queria muito fazer, né? Saí vaga pra psicólogo, banca SESP. E aí eu acabei me escrevendo. Meu tio Edinaldo, né? Muito me ajudou. Pagou o cursinho pra mim, só que ele pagou o cursinho das outras matérias, né? Que são as matérias gerais. Mas na psicologia a gente não sabia onde procurar, né? Não sabia uma referência. E aí foi quando a gente descobriu o Alisson, né? Inicialmente eu não comprei o curso, só das matérias que estavam disponíveis no site. A gente, né? Conseguiu pegar alguma coisa, meu tio me ajudou bastante. E aí eu tive a grande surpresa de ficar em vez no quarto lugar. Né? Até eu nem esperava, porque realmente quando eu fiz essa prova, banca SESP, né? Muitos não gostam, inclusive eu gosto bastante do SESP e SEBRASP, né? Mas algumas pessoas não gostam justamente por essa forma de avaliação que eles têm, né? Que é de errar uma, ela não acerta, né? Então nem todo mundo eu gosto, nem todo mundo se acostuma com esse tipo de avaliação, né? E aí eu saí da prova também, né? A primeira grande prova que eu fiz, SESP sem saber o que achar, né? Da prova. Mas aí depois de um tempo até minha amiga me ligou, ela falou, Mônica, você não falou que eu não sabia? Se tinha gostado ou não da prova? Eu falei, sim. E aí ela, então, mas seu nome tá na lista. E aí quando eu fui olhar direitinho na colocação, eu até achava que iria ser chamada, né? Mas infelizmente só chamaram uma pessoa. Mas foi a partir desse momento que eu vi que era pra mim, o concurso era pra mim, que eu queria tribunal, porque eu tive uma ótima experiência enquanto estádio. Eu acho isso muito válido, né? A gente encontra ainda estudante de psicologia, tem acesso aos serviços, a poder estagiar em vários locais. Eu, particularmente, tive esse privilégio de estagiar em várias áreas dentro da psicologia, seja políticas públicas, seja hospitalar, seja tribunal, né? A área florence. Então eu tive essa oportunidade de estagiar e foi a partir daí que eu vi que o meu amor era pela área jurídica, né? E como eu não tinha sido chamada no Teixeira de Sergipe, não tinha expectativa, né? De haver outro concurso, de chamarem mais, eu vi que o jeito seria eu fazer concursos pra fora, né? Pra outros estados. Foi a partir daí que começou também minha saga, né? Por fazer em outros locais, né? Fora de Sergipe, fora da minha terra. Mas inicialmente, até engraçado, porque antes eu nem pensava em concurso, né? Na verdade, eu entrei na universidade pensando em seguir a carreira acadêmica, fazendo estado, doutorado, pós, né? Acredito que até pela inspiração que é a minha mãe, né? De ser professora, apesar dela não ser professora universitária, mas eu tinha isso, né? Pra ensinar. Enfim, desde pequena, a gente ensinava pros coleguinhas. Tinha isso de ficar, assim, de que tava dando aula. Muito depois, quando eu entrei nesse universo de universidade, enfim, eu tive algumas frustrações, tive algumas reflexões, auto-reflexões, e aí foi quando também saíam alguns processos seletivos, né? Pra estágio, e a partir daí eu já fui vendo, né? Que eu ia bem, que eu conseguia persistir, né? Que eu conseguia estudar tudo material e me sair bem na prova. Então, foi a partir daí que eu vi que o meu caminho seria concurso público, né? Só que o que acontece, né? Quando eu já tava me formando, eu decidi fazer residência. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz três provas de residência, tá? Na primeira, eu não passei. Eu já tava finalizando, era final de 2014, né? E eu não fui, não passei nem pra prova de títulos, né? Era uma fase bem inicial mesmo, estudando pra concurso. Foi logo depois de ter feito o tangente da Sergipe. Foi uma tentativa, né? De já sair da universidade com alguma coisa em vista. E aí foi quando eu passei a estudar pra concurso. E eu até nem vislumbrava mais residência, né? Porque depois que a gente começa a ver, assim, o cargo público, né? Questão de salário, condições de trabalho. A gente cria outras expectativas, né? Foi aí que eu realmente me aproximei do Psicologia Nova. Porque saiu o concurso da Secria, né? Da Secretaria da Criança e da Adolescente, lá do DF. E aí eu resolvi fazer. Comprei o curso. E quando eu já tava estudando, saiu o famoso TJDFT. O tão querido TJDFT. E aí eu fiquei louca, assim. Eu disse, não, eu quero o TJDFT. Mas eu já tinha comprado da Secria o curso. E aí, né, já vai uma dica, né, gente? Eu acabei fazendo dois concursos totalmente diferentes. E hoje eu avaleio que não foi legal. Porque realmente eram muito diferentes. E com exigências bem específicas, né? O TJDFT, que a maioria conhece, né? Sabe que tem inúmeras matérias e ainda tem a discursiva. O da Secria também tinha a discursiva. Era um nível meio menor, né? Eu lembro que, enquanto o TJDFT, a banca era a CESP. O da Secria era a funiversa, né? Universa, a funiversa. E aí, realmente, o grau de exigência era menor. É tanto que eu passei em todos os fatos da Secria, né? Mas só não fui chamada porque eu lembro que eu fiquei na posição 90 na própria objetiva. E eu subi muitos degraus com a discursiva, né? Fiquei em 58. E aí, eu até retornei para fazer o psicotécnico. Para todas as fases, né? Entregar toda aquela documentação. Mas, infelizmente, aconteceu de... Eles só chamaram em 55 para a capacitação, né? Para o treinamento. E aí, com essa possibilidade de chamar ou não. Mas já era uma expectativa, né? Provavelmente, eles chamaram todos. Eu depois não acompanhei. E eu fiquei em 58, né? Eu fiquei bem triste. Porque eu lembro que, para serviço social, chamaram 60. Eu disse, ah, se chamar 60, de psicologia eu estava dentro, né? Mas, enfim, são coisas da vida, né? Que só depois a gente percebe que não era para ser, né? E o TJDFT, eu não consegui nem passar para a discursiva. Eu lembro que foi uma prova bem difícil para o grau, para o nível que eu estava, né? De concurso. E eu lembro da discursiva, assim. Lembro que, para mim, foi um parto fazer a discursiva. Para todo mundo que eu compartilho, eu falo isso. Porque eu olhei para o tema, né? Tem até, é uma dica do Alisson, né? Que eu já peguei justamente dele. Que é, o quê? Quando é uma prova, que tenha discursiva. Olhar, né? O tema. Primeiro, já colocar algumas palavras-chave. Algumas palavras que já vai lembrando. E ir para a prova, né? Fazer, porque ao decorrer da prova, a gente acaba lembrando. Gente, é fato. Isso aconteceu comigo. Eu fui lembrando de algumas coisas, aí voltava para escrever mais algumas coisas, né? Para relembrar, para na hora de fazer a discursiva mesmo, estar tudo bem estruturado, né? Eu lembro que eu consegui fazer. Eu fiquei muito feliz. Mas também perdi um grande tempo, né? Com a discursiva. E aí, eu acho que foi isso, né? Eu me dediquei tanto ao objetivo, além do nível, né? Que foi nível hard. E aí, aconteceu mesmo, nem passar, né? Eu queria muito que a minha discursiva tivesse sido corrigida, pelo menos, para eu ter um feedback. Mas, infelizmente, não foi. E, abrindo parênteses, né? Eu lembro que foi a primeira vez que eu viajei, que foi para Brasília. Eu passei 17 dias lá, né? Inclusive, eu fiz parte da revisão de véspera da Psicologia Nova. Eu conheci o Alisson pessoalmente. Depois, né? Foi a prova da secria, depois o TJDFT. Então, eu fiquei 17 dias lá. E quem me acolheu, né? As pessoas, na verdade, que foi mais de uma, né? Foi a minha amiga, Bárbara Pereira. Amiga de infância, que depois se mudou para lá, para Brasília. Com a família. O pai dela é militar. E toda a família também me acolheu, né? O pai, a mãe, o irmão. E eu devo muito a eles, né? Eu acho que isso é muito importante na nossa caminhada de concurso. A gente ter esse apoio, né? Tanto dos nossos familiares, quanto de pessoas que estão ao nosso redor. Até mesmo distantes, né? Porque eu lembro que eu voltei a conversar com ela. Quando eu fui para concurso. E aí, ela se disponibilizou, né? Disponibilizou a casa dela. Fui me pegar no aeroporto, na época, né? Nem sabia andar de Uber. Enfim. Ela me deu todo o apoio necessário. Então, eu sou muito grata. Ela é a família dela. E aí, eu acho que é uma lição, assim. Para todos nós, né? Da gente poder também ajudar outras pessoas que estão aí na luta de concurso. Porque ela também é concurseira. E eu creio, eu tenho certeza que ela logo, logo vai conseguir objeitar o final dela. Assim como eu também estou parrendo atrás do meu. Então, gente. Logo depois dessas duas provas. Como eu voltei para Aracaju, no Sergipe. Saiu, tinha saído uma nova prova de residência. E aí, eu já estava com uma bagagem bem melhor. Com a noção, com o ritmo de prova bem melhor. E eu acho que foi, isso foi decisivo, assim. Para a minha aprovação. Na primeira residência. Que é a residência em saúde do adulto e do idoso. Que foi em que a pessoa faz o hospital no vestuário de lá, de Sergipe. É uma experiência muito bacana. Quatro vagas. Eu passei em segundo na prova. Mas fiquei no final, por conta dos títulos, em terceiro. E assim, foi experiência ímpar. Na área hospitalar. Que na verdade a gente sai com uma especialização em psicologia da saúde. Porque a gente tem contato não só com o hospital. Mas também com o ambulatório. Com as UBS. Que são as unidades básicas de saúde. Então, realmente é uma experiência muito rica. Mas assim. Eu fiz de 2016 a 2018. Mas desde os primeiros momentos. Apesar da ótima experiência. Eu já percebia que não era o que eu queria. Para seguir a minha vida. Minha carreira. Durante dois anos. Ok. Tudo bem. Mas para seguir a minha carreira de psicóloga. Eu já via que não era a hospitalar. Continuava batendo aqui a área jurídica, né? E aí, assim eu fiz. Eu continuei na residência. Mas estudando para concurso. Que não é fácil, né? Porque, para quem não sabe. A residência é de 60 horas semanais. Então, que intercala no estudo, trabalho. Além disso, a gente tem em sala de aula aos sábados. O trabalho aos sábados. Enfim. Tem o TCC para apresentar no final. Que a gente chama de TCR. Que é trabalho de conclusão de residência. Então, é tudo muito corrido. E eu ainda estudava para concurso, né? Então, não foi fácil. Mas, faz parte da vida. Eu queria estudar para concurso. Eu queria, além da residência. Porque eu sabia que após os dois anos. Eu não ia ter. Chama-se, não. De continuar. Porque era uma especialização. Então, eu precisava de algo a mais. Eu precisava plantar. Para poder colher lá na frente. E aí, eu fiz alguns concursos de tribunal, né? Além do TJ Sergipe. Na época que eu estava na residência. Eu fiz o TJ Paraná, né? Que é o daqui. Que é um concurso muito bom. E fiz o TJ Mato Grosso do Sul. Mas, fui desclassificada em ambos. Em ambos os concursos, né? Para vocês terem uma ideia. A banca foi a mesma. Nos dois concursos. E eu fui desclassificada. Sem saber o porquê. Também nos dois concursos. Eu lembro que o TJ Paraná. Eu fiquei em sexta. Na objetiva. E na discursiva. Eu tinha sido desclassificada. Eu tinha feito a nota abaixo. E eu entrei. Falei com a Alisson. A gente entrou com o recurso. Vocês que conhecem a Alisson. Sabem que ele é bem sincero. Quando a discursiva não está legal. Quando ele acha que não vai ganhar pontos. O que não foi o meu caso. Ele apostou. Que eu tinha a condição. Em cima de ganhar. Praticamente a bola cheia. A nota cheia. Na discursiva. Mas, infelizmente. Eles não aceitaram. O Banca não aceitou. Nem o meu. E nem de nenhum. Que a gente soubesse. Que tinha entrado com o recurso. A gente achou isso bem estranho. E aí eu fiquei super triste. Eu lembro que nessa época. Eu tirei a habilitação. Justamente por isso. Porque eles exigiam a habilitação. Para o Carlos de psicólogo. Isso é meio complicado. Isso é meio complicado. Mas, enfim. Eu fiz. E no meio do processo. Eu soube que. Tinha sido desclassificada. Mas eu tinha pago mesmo. E continuei. Isso foi importante. Para mim. Porque hoje. Para o PSS. Eu preciso. Da habilitação. Depois foi o TJ Mato Grosso do Sul. Estudei também. Não fui tão bem. Quanto o TJ Paraná. Mas, mesmo assim. Ainda conseguiria ficar classificada. Pelas nossas contas. E, mais uma vez. Fui desclassificada. Esse não teve discursiva. E aí. O pessoal. Também achou super estranho. Eu lembro que outros. Que fizeram a prova também. Queriam entrar. Com algum mandado. De segurança. Enfim. Mas. É muito complicado. Quando a gente. Faz concurso fora. Essa questão do gasto. Que a gente tem. Ainda entrar com algum recurso. Com alguma questão jurídica. Eu lembro que eu estava super cansada. Assim. Por essas frustrações. E também. Eu lembro que. A gente iniciou. Esse processo. De correr atrás. E depois. Isso foi se esfriando. Então. Uma dica. Inclusive. Que eu dou para vocês. Gente. Se for uma banca. Que é suspeita. Uma banca mundialmente desconhecida. Como a Alisson fala. Avaliem bem. Se realmente vale a pena. Porque você vai sair. Do local onde você está. Vai gastar. Com deslocamento. Com estadia. Com tudo. Investir com o tempo. Que também é dinheiro. É todo investimento. E depois. Acabar. Esse sonho. Sendo frustrado. Por falta de transparência. Por não aceitar recursos de ninguém. Enfim. Por inúmeras questões. Então. Isso a gente também. Inclusive. Tem que avaliar. Eu sei que é desgastante. Mas é importante. É muito importante. A gente avaliar essas coisas também. E aí gente. Depois eu fiquei super frustrada. Super frustrada. Com essas perdas. Porque. Com esse luto. Vamos dizer assim. Porque eu já estava finalizando a residência. Eu queria continuar na minha área. E queria a área do tribunal. Mas ao mesmo tempo. Eu estava avaliando. Que não estava prestes a sair nenhum concurso do tribunal. Para a nossa área. Para a psicóloga. E se sair. Será uma outra vaga. Não que a gente precise de mais de uma. Mas assim. Eu vi que o cenário estava muito difícil. Em 2017. Assim. Para o tribunal. E aí. 2017. 2018. E aí foi quando eu tive a ideia de vender. Pelo menos temporariamente. Para as forças armadas. Mais especificamente para a marinha. Eu nunca. Confesso que eu nunca tinha tido essa vontade. Não me achava no perfil. Não era de fazer atividade física. Se me perguntasse. Você quer um livro. Ou você quer fazer uma academia. É um esporte. Que eu sempre. Com certeza. Sem titubear. Eu nem escolhi o livro. Mas acontece. Que eu vi como oportunidade. De fazer. O SMV. Que é o Serviço Militar Voluntário. Que é diferente do efetivo. O SMV. Não cai necessariamente em seus específicos. Só cai português. E conhecimento militar naval. E aí. Eu acertei o desafio. Porque conhecimento militar naval. Também tinha um pouco de psicologia. Organizacional. Que lidava um pouco com a liderança. Tipos de líderes. E eu acertei esse desafio. Até porque era temporário. Era só uma estratégia também. Para que eu estivesse trabalhando. E continuasse estudando para concurso. Para a área jurídica. Mas gente. Acredite. Eu passei na prova. Mas eu fui aprovada. Na inspeção de saúde. Especificamente. Por tema escolhoso. De mais de 13 graus. De 16 graus. 16, 17 graus. Na verdade. Eu tinha lá. Na edital. 13 graus. Mas eu nem sabia. Que eu tinha esse problema. Sabia que era um pouco tortinho. Até mais a ponto de ser desclassificado por isso. Eu realmente não imaginava. E foi bem. Foi um momento bem frustrante. Para mim. Porque além dessas outras aprovações. Aí. Vim com alta tentativa. De forças armadas. E também não consegui. Então foi bem doloroso. Mas. É como tudo na vida. Há um aprendizado nisso. Lembro que eu fiquei bem frustrada. Mas. Nesse meio tempo. Para vocês verem. Como são as coisas de Deus. Quando é para ser. Quando tem uma coisa que não é para ser. Não é em ponto. Mas quando é para ser. É ser. Ninguém tira. Às vezes você nem se esforça tanto para isso. Faz sua parte. Mas às vezes. Sabe. As coisas acontecem. E foi isso que aconteceu. Para que eu fizesse uma segunda residência. Por quê? Porque quando eu resolvi fazer marinha. Eu renunciei. À prova de residência. Que eu estava também terminando a primeira. Para quem não sabe. A gente pode fazer até duas residências. Contando que seja de programas diferentes. E aí. Eu tinha abdicado. De fazer para a saúde mental. Porque eu escolhi fazer marinha. E era. Mais ou menos. No mesmo período. Enfim. Na verdade. A prova de residência. Em janeiro. Normalmente. A da marinha. Foi em março. Logo depois que eu finalizei. A primeira residência. Mas aí. Como eu estava nesse processo estudando. Eu escolhi marinha. E aí. Eu não fiz. Só que depois que eu fiz marinha. Eu não sabia. Se eu tinha ido bem ou não. Na prova. E aí. Eu disse. Eu vou. Vou ver. O que é que eu vou fazer na minha vida. Enquanto isso. O que é que eu faço. Quais oportunidades. E aí. Foi quando. Quando eu voltei na prova. Que eu não tive oportunidade. De fazer a prova em Aracaju. A prova foi em Salvador. Mas eu estava concorrendo. Para seis vagas no Rio. Eu lembro até que tinha vagas em outros locais. Mas tinha uma ou duas vagas. Em Brasília. Em Mato Grosso do Sul. Mas eu escolhi Brasília. Desculpa. Rio de Janeiro. Porque eram seis vagas. Eram mais. E mal sabia eu. Que o pessoal do Rio. Costuma. E forte. Nos concursos de forças armadas. Lá é bem forte. E que também. Até na questão da prova. Eu passaria nos outros locais. Mesmo sendo uma ou duas vagas. Pela minha nota. E no Rio foi mais concorrido. Mas eu escolhi. Por conta dessa questão de número. E quantas vezes que a gente faz isso. A gente acaba escolhendo. Às vezes não necessariamente para se identificar com o lugar. Porque o Rio. Apesar de eu ter conhecido. Ter gostado. Mas. Por essa questão de violência. Da fama que tem. Que muitas vezes é até sensacionalista. Mas. Enfim. Não seria. Se fosse para escolher. Eu escolheria Brasília. Para morar. Porque a gente já tem uma amiga lá. Já tem alguns conhecidos. Mas eu escolhi Rio. Por conta das vagas. Enfim. Mas nessa questão da residência de saúde mental. É para vocês verem como aconteceu. Quando eu retornei da prova. Que eu não sabia o que fazer. Se iria passar ou não. Aí eu vi que. A prova tinha sido bem difícil. A de residência. E aí. Isso não tinha passado. Mais do que duas pessoas. Né. Só tinha passado duas pessoas. Para ocupar as duas áreas de saúde mental. Só que na hora da matrícula. Só um se inscreveu. E a outra. Deve ter passado em outra residência. Um concurso. Enfim. Não assumiu. E aí foi quando surgiu a oportunidade. De eu concorrer para uma vaga. Nessa. Na residência. Né. De saúde mental. E gente. Eu passei. Sabe. Passei na prova. Passei nos títulos. E. Acabei assumindo. Essa segunda residência. Que para mim. Foi um presente. Né. Na verdade. Eu vejo como. Como um consolo. Por não ter passado na marinha. Né. Porque. Foi uma experiência incrível. Né. A saúde mental. Eu nem esperava. Fazer. E quando. Eu entrei. Né. Que eu tive conhecimento. Que eu passei a trabalhar em carnes. Eu vejo esses. É. Né. Mais específicas. Né. É. Relacionando muito com a saúde mental. É. Trabalhei com dependentes químicos. Com pessoas com transtorno mental. Que foi. Minha grande paixão. Eu passei a ver o mundo. De uma forma diferente. Né. Então. Eu mudei. Tanto profissionalmente. Como pessoalmente. Para mim. Foi uma experiência muito rica. Né. E inclusive. Eu comecei. Iniciei a residência em 2018. Era para a gente estar terminando agora. Em abril. Né. De 2020. Em 2020. Né. Agora nesse ano. Mas. É. Foi quando eu fui chamada. Para o PSS. Eu tive que fazer uma escolha. Né. E aí. Eu acabei escolhendo. É. Renunciar. Me desligar da residência. Para poder. Assumir. É. E vir para cá. Para Curitiba. Mas assim. Essas experiências. A gente não apaga. Né. Por mais que eu não venha o certificado. Mas. Vai ficar para a minha vida toda. E eu posso aplicar. Tudo que eu aprendi. Na minha vida profissional. Né. Então. Isso é o que me consola. Né. Realmente não teria como. Né. Quando eu finalizei essa residência. Eu não teria uma outra perspectiva. Pelo menos não por enquanto. Né. E assim. Eu posso agora estar. Indo para Curitiba. Vindo para cá. Para Curitiba. Trabalhando onde eu já queria estar. Né. Já era um planejamento do meu esposo. O meu. Que a gente viesse para cá. Então a gente viria de toda forma. Né. Mesmo após a residência. Mesmo sem um concurso. A gente já tinha a pretensão de. De vir para cá. Né. Então. É. Foi a escolha certa a fazer. Né. Mesmo com pesar. Mas. A gente precisa. E uma informação muito importante também. Gente. É que. Nesse processo de frustração. De não ter passado. É. Na varinha. Né. Me permitiu. É. Abrir um pouco os horizontes. Né. Teve uma época que. Por essa frustração. E por não ter. É. Expectativas de sair em outros concursos. Na área jurídica. Né. Para psicologia. Eu passei a estudar para o técnico judiciário. Né. Eu disse. Ah. Eu quero tribunal a todo custo. E aí. Acabei. Passando a estudar para técnico. Né. É. Tanto que eu fiz o TJ Paraná. Agora em setembro de 2019. Né. Para técnico judiciário. Né. Porque eu. A partir de então. Eu passei a estudar. Matérias. De nível médio. Passei a estudar muito direito. Vários tipos de direito. Direito constitucional. Administrativo. Penal. Processão penal. Civil. Processão civil. Enfim. Justamente. Porque são matérias que são pedidas. Né. Né. Nível médio. E uma constatação interessante. É que eu. Tinha essa sensação. De que era menos concorrido. De que era menos difícil. Essa área de. Médio. Né. Médio técnico. E na verdade não. Não é. Né. Para vocês terem uma ideia. Quando eu vim para cá. Fazendo o TJ Paraná. Para técnico. Eram 60 questões. 60 pontos. E a nota de corte. Foi 50. Altíssima. E. Eu fiz 44. Né. Então. Acabei não passando. Por conta disso. Errei. Questões destas. Português. Que eu. Me achava ótima. Né. Acabei. Caindo do cavalo. Como a gente diz. Né. Errei. Questões. Que me deixavam fora. E assim. Foi o que eu fui perceber. Uma concorrência terrível. Né. Então. Se for comparar. Com. Concurso de psicologia. Né. Os concursos de psicologia. Onde eu tenho uma média menor. Normalmente. Em relação. A. Concurso de nível médio. Né. Menos matérias. Enfim. Mas. De toda forma. Foi importante. Esse período. Em que eu estudei. Para nível médio. Técnico. Né. Porque. Foi uma época. Em que eu pude me voltar. Para essas matérias. Que muitas vezes. A gente não é invigencia. Né. Porque o que eu percebo. É que. Eu digo isso por mim. Né. Mas também. Ou. Ouvir. Outros. Conceiros. Também. Né. Da área. Que muitas vezes. A gente só foca. Em psicologia. A gente gosta de psicologia. É o que a gente se identifica. É o que a gente quer. Né. E a gente acaba. Deixando de lado. Outras matérias. Que são muito importantes. Né. Portugueses. Que caem todo concurso. São raciocínio lógico. Que para a gente. É um desafio. Porque normalmente. Né. Quem faz psicologia. Não se identifica tanto. Com exatas. Né. Não se identifica tanto. Com números. Tem uma maior dificuldade. Eu tinha muita dificuldade. Nessa. Matéria. E a partir do momento. Em que eu passei. A me voltar para essas matérias. Eu passei. A ter um conhecimento. Muito maior. Né. Eu acho que. Que isso é um diferencial. Sabe. Por exemplo. O TJ Santa Catarina. Saiu por esses dias. E aí. Pelo que eu vi. Lá do edital. Exige raciocínio lógico. Né. Exige direito administrativo. Direito constitucional. Para psicólogo. Né. Então. Aqueles que não estão estudando. Essas matérias. Acabam ficando para trás. Porque é um assunto imenso. Né. Muitas pessoas. Não se identificam. Com a parte do direito. Né. Mas acaba. Ajudando bastante. Na nossa atuação. Também. Na psicologia. Né. Ainda mais para quem gosta. Dessa área do tribunal. Né. Então. Foram coisas que eu fui aprendendo. Eu acho que tudo. É um aprendizado. Você consegue tirar. Aspectos positivos em tudo. Né. É. Então. É por isso que eu indico. Né. Que cada um tem seu caminho mesmo. Cada um tem seu. Seu. Seu direcionamento. É. Antes eu não pensava. Em fazer concursos fora da psicologia. Né. Eu não. Passar cinco anos. Na universidade. Depois fazer uma. Residência de dois anos. Né. Eu achava que. Que não. Que era insano isso. Mas foi importante para mim. É. Sair um pouquinho dessa área. Para me deslumbrar. Assim. Realmente. Era isso que. Que eu queria ou não. E hoje. Eu digo que. Eu sinto uma falta imensa. Né. De estudar. Para psicologia. Eu já retornei. Né. Os estudos. Mas foi justamente por isso. Por ver. O quanto que é importante. É. A gente estar na nossa área. Estar batalhando para conseguir. Né. Então. É. A luta continua. Né. Eu continuo estudando. E o importante é não sair da fila. Né. Como. Como a Alisson diz. O importante é continuar aí. Perseverando que uma hora. O meu serviço vai chegar. Então. Gente. Vocês perceberam. Né. Que ao longo dos cinco anos de estudo. Para concurso. Né. Enquanto concurseira. Tenho muitas histórias. Muitas experiências. Né. Experiências boas. Muito boas assim. Né. Frustrações. Mas que. Em todas elas. A gente consegue tirar lições. Bem importantes. Né. Para toda a nossa. Para a nossa. Ao longo da nossa vida. E aí. Assim. Além dessa minha história. Tem algumas perguntas. Que o Alisson me fez. Para poder compartilhar com vocês. E dentre elas. Né. Está a questão da rotina. Dos estudos. E assim. Sobre rotina. É. Eu acho que é fundamental. A gente falar sobre frequência mesmo. Frequência de estudo. Ou seja. Assim como. A gente toma banho. A gente come. A gente acorda. A gente trabalha. É importante. A gente ter uma rotina de estudo. A gente saber. Que tem um horário. Para aquilo. Que eu vou separar um horário. Para o meu estudo. E organizar. Né. Ter um cronograma. Se for preciso. Eu particularmente. Sou bem metódica. Em relação a isso. Mas eu acho que a palavra. A chave. Para a rotina de estudos. É o autoconhecimento. Sabe. Eu acho que é você perceber. O que é que funciona para você. O que é que não funciona. Por exemplo. Para mim. Funciona estudar de manhã. Estudar tarde. Estudar durante o dia. A noite. Eu já percebo. Eu já percebo. Eu já percebo. Que eu vou ter uma queda. Sabe. De. De. Creatividade mesmo. Eu já vou. Já. Meu corpo já vai se organizando. Para dormir. Eu já fico mais. Cansada. Meio disposta. Fico mais distraída. Né. Ou fico dando aquelas cochiladas. Então para mim não serve. Estudar muito. A noite. Apesar de que. Eu já melhorei bastante. Eu acho que com a persistência também. A gente acaba criando algumas estratégias. Com a necessidade. Né. Porque eu trabalhava o dia todo. Muitas vezes eu tinha que acordar muito cedo. Estudar. Muito cedo. Antes do trabalho. Na hora do almoço. E a noite também. Era o horário que eu tinha. Eu precisei utilizar o horário da noite. Mas eu sabia que eu corrigia tanto. Quanto nos outros horários. E aí final de semana. Normalmente eu estudava mais. Me dedicava mais durante o dia. Que eu estava livre. Né. Mas eu já não rendia na madrugada. De forma alguma. Às dez da noite eu já estou morrendo de sono. Mas eu também sei que outras coisas funcionam. A noite. Funcionou melhor. A noite. De madrugada. Então. Quer dizer que algumas coisas funcionam para mim. Outras não. Eu acho que é isso. É você se perceber. Né. Você perceber o que é que te ajuda nos estudos. O que é que você pode fazer. Como estratégia. Para você render melhor. E aí também. Respeitar o seu corpo. Respeitar a sua mente. Né. Se você está chutando cinquenta minutos. Sem parar. Né. Você também ter. É. Essa. Você perceber que você precisa levantar. Que você precisa tomar uma água. Que você precisa. Né. Ver alguma coisinha. Comer. Né. Então você respeitar esse seu corpo também. Para que você continue ali. É. No seu foco. Né. Para que você não venha vencer. E que tenha uma reflexão bem. Diferente da que você gostaria. De você ter que parar. Por exemplo. De estudar. Para se cuidar. Né. Então é você estudar. E se cuidar. Ao mesmo tempo. Tanto a sua saúde física. Ponto mental. Espiritual. Enfim. Porque nós somos um ser. É. Integral. Né. Nós não somos separados em caixinhas. Né. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento mesmo. De fazer um exercício físico. Saber a hora de parar de estudar. De muitas vezes estar ali estudando uma matéria. Mas trocar. Né. Também estudar uma outra matéria. Para que sua mente possa ali renovar o conhecimento. Você não possa ficar ali só naquela matéria. Só naquele assunto. Né. Então. Acho que é isso. Você conseguir sim entender. Saber o momento em que você está muito cansado. Que você precisa também. Fazer uma gracinha para você mesmo. Ah. Assistir aqui uma série rapidinha. Né. Ler uma coisa que você gosta. Que você quer. Naquele momento que você está necessitando. Para que o estudo não fique tão perigoso. É uma outra coisa também. Em relação à rotina. Então são algumas palavras-chave. Né. Frequência. Constância. Naturalização. Né. É você formar o seu estudo natural. Todos os dias você fazer aquilo. Você separar para estudar. Então você vai ver. O que você vai sentir falta. Inclusive. No dia que você não puder estudar por algum motivo. Né. E aí quando você sentir falta. Que você vai ver que realmente aquilo. Foi intrajetado. O estudo foi intrajetado na sua rotina. Né. E disciplina. Eu acho que é fundamental. É você realmente se disciplinar. Para estudar todas as matérias. De uma prioridade só. Uma ou outra matéria. Né. Sempre estar disposto. A estudar vários tipos de matérias. Todas as matérias possíveis. Não só psicologia. Por exemplo. Não só português. Mas se você tem um desafio. Que é de raciocínio lógico. Ir lá. E. E. Né. Enfrentar aquela matéria. Que depois você vai ter a grata surpresa. De realmente se perceber. Tirando as notas boas. Entendendo aquele assunto. Que parecia impossível. E isso é bem gratificante. Pode ter certeza. Bom gente. Já em relação aos erros. Que eu não comento mais. Né. Eu acho que ao longo. Dessa conversa. Eu já falei algumas coisas. Né. Que eu não faço. Por exemplo. Em relação a banca. Né. Se eu já percebi. Que é uma banca. Específica de concurso. Que me fez perder tempo. Que me fez perder dinheiro. Me fez perder energias. Né. Estudando. Naquela prova. E que depois não foi transparente. Então eu não faço mais. Eu já não. Não persisto. Naquele. Assim. De fazer. Concurso daquela. Não tem nada. Banca. Específica. Agora claro. Né. Se for uma coisa séria mesmo. Né. De questão de recursos. De não ter sido transparente. Né. Enfim. Em relação a outros erros. Eu acho que a palavra chave. É a autoreflexão. Sabe. Enquanto. Em relação a uma rotina. A palavra chave. É o autoconhecimento. É você se conhecer. Conhecer seu perfil. E ter essa naturalização. Nos estudos. Na questão dos erros. Eu acho que é a autoreflexão. Né. É no sentido de que você precisa ir por tentativa e erro. Né. A gente acaba agindo muito dessa forma. Mas também pegando experiências de outras pessoas. Né. Acho que é pra isso que serve a entrevista. É. Também. Né. Como essa. De ver o que é que funcionou. O que não funcionou. Vou testar. Ou até mesmo alguma coisa que. Ah. De repente eu não tinha me atentado. Também vou fazer isso. Então. Ah. Isso aqui. A pessoa deu essa dica legal. Então. Eu vou buscar também. É. Fazer. Pra ver se comigo funciona. Né. Eu acho que é dessa forma. E aí. Essa questão da. Da autoreflexão. Mesmo. É você. É. Não. Não. Se subestimar. Né. Não subestimar também. Ao concurso. As matérias. Né. Não achar que sabe muito determinada matéria. E aí. Deixar de lado. Né. Investir mais em outras. Ou até mesmo. Muitas vezes. Ficar só em uma determinada matéria. Como a gente. Muitas vezes. Só quer. Estar. Psicologia. Psicologia. Tá. Em português. É raciocinológico. E outras matérias que caem. Né. Por exemplo. Tribunal. Código de organização. Judiciária. Regimento interno. Estatuto. São matérias importantes. Caem na sua prova. Mas se caem. Então. São importantes. Não dá pra deixar de lado. Né. Eu particularmente tinha muito disso assim. Com português. Eu sempre gostei muito de português. Achava boa. E aí. Às vezes. Eu subestimava essa matéria. Dizia. Não. Como eu já sei. Então. Vamos voltar mais pra outras. Que eu achava mais difícil. E no final das contas. Quando chegava na hora da prova. Eu via que. Tinha perdido questões bestas. De português. É. Eu que não sabia. Fazer coisas óbvias. Né. E depois. Deixava de ganhar pontos. Em conta disso. Deixei de entrar. Né. Em vagas de concurso. Por conta de português. Né. Então. A partir do momento. Que eu fiz essa reavaliação. Que eu fiz essa auto reflexão. Eu passei. A. Lidar com português. Assim como eu lidava com outras matérias também. Né. Passei a estudar seriamente. Né. Pra. Pra português. Por conta disso. Né. Porque eu não aceitava mais perder. É. Questões. É. Ou perder uma vaga. Por conta disso. A minha vaga. Né. É. Por conta disso. Então. Eu acho que é por aí. Da mesma forma. Você estudar direcionado pra banca. Acessar a banca. É. SESP. Né. Acessar a banca IBFC. Né. Tem um grande desafio. Né. Pra mim. Particularmente. Principalmente. Na área da psicologia. Mas é você identificar. Né. Ah. Pra essa prova específica aqui. Já tem essa banca. Então. Você estudar pela banca. Né. Porque eu acho que não adianta. Você estudar muito amplamente. Todas as questões possíveis. De várias bancas. E não conhecer a sua. Eu acho que a gente precisa fazer uma. Uma avaliação. Na rede psicológica. Da banca. Né. Entender o comportamento da banca. O que é que mais ela pede. Né. O que é que ela não costuma pedir. Mas mesmo assim também. Tem uma preparação. Né. Eu acho que é ir preparado pra tudo. Né. Pra um melhor cenário. Mas também pro pior cenário. Né. Pra que a pessoa se sinta mais confiante. E aí assim. Depois de você estudar. Pra aquela banca específica. Da sua prova. Se você teve mais tempo. Que é muito difícil. Você ter um tempo a mais. Mas se você tiver. Aí você amplia. Né. Pra outras questões. As questões de outras bancas. Mas eu particularmente. A partir do momento que eu passei a estudar. Assim focado. Os meus resultados foram bem melhores. Outra coisa também. É em relação às questões. Questões são imprescindíveis. É você sempre se avaliar. Sempre medir seu conhecimento. Por vez de questões. Né. E questões principalmente da banca. Né. Especificamente da sua banca. Depois você pode ampliar. Mas uma dica também. Que eu achei bem interessante. Que pra mim funcionou. Muito bem. É também separar por temas. Por temáticas. Por exemplo. Psicologia. Tem psicopatologias. Tem a psicopatologia. Notida. Né. A mais ampla. E tem a psicopatologia do trabalho. Separar. E dentro de psicopatologias. Né. Ah. Tem transtorno de humor. Dentro de transtorno de humor. Tem depressão. Ah. Tem transtorno de ansiedade. Dentro tem ansiedade generalizada. Tem a PEPT. É. É você ir separando mesmo. Por arquivos. Eu fiz isso. Eu acho que o conhecimento. Mesmo em caixinhas. Ele funciona melhor. Pelo menos pra mim. Né. Porque aí eu tenho uma visão mais ampla. Daquela. Daquela temática. Né. A definição. Características. Né. Enfim. Eu consigo desenvolver mais questões. Através daquele conhecimento. Às vezes até no enunciado da questão. Já tem um conhecimento imenso ali. É. Que já dá pra pegar também. Já dá pra estudar por ali. Então você aproveita ao máximo as questões de provas. Né. Da melhor maneira possível. É. Sabe. Reavaliando. Se você errou. Então volta naquela questão. Ah. Se aquela questão. É. É. Bem interessante. Tem vários conhecimentos. Pra ampliar o conhecimento. Você já rabisca ali. Já coloca um asterisco. Pra você voltar. Né. E aí. Revisar sempre. Né. Revisar. Principalmente por ver de questões. Mas também por ver de mapas mentais. É uma coisa que funciona também pra mim. Que eu. Passei a aplicar há pouco tempo. É isso de assim. Ah. Eu estudei. Estudei o PDF. Estudei um determinado assunto. E aí eu não faço questões naquele dia. Daquele assunto. Porque obviamente eu vou acertar. Né. Tá muito fresco na minha memória. E aí. No outro dia que eu faço as questões. Né. E aí assim. Uma parte das questões. Sei lá. Tem 30 questões. No determinado tema. E aí eu faço. Estudo no dia. No outro dia eu faço 10 questões. Aí dali a 7 dias eu faço mais outras 10 questões. E se eu tiver tempo. Dali a 30 dias eu faço mais outras 10 questões. Pra eu reavaliar. Pra eu ver se eu consolidei aquele assunto. E aí quando eu estiver perto da minha prova. Né. Na revisão. Da semana mesmo. Na última semana. Aí eu reavalio. Todas aquelas questões. Né. Ou se eu não tiver tempo. Aquelas que eu errei. Aquelas que eu tive mais dificuldade. Ou aquelas que eu achei bem. Eu não vou. Que tem o conhecimento legal. Que traz informações. É. Boas. Né. Que vão me ajudar ali. A relembrar o assunto. Então. É. Acho que. No geral são essas dicas. Além de você utilizar seu tempo. Da melhor forma possível. Né. Por exemplo. Videoaulas. Muita gente diz. Ah não. Estuda com videoaulas. Estuda com PDF. Prioriza. Eu particularmente. Eu achei que foi muito produtivo. No início. Né. Da minha caminhada. Né. Na psicologia. Né. Pra concursos. Eu estudava muito PDF. Né. Porque a gente sabe que o assunto. Pra concurso. Acaba sendo bem diferente. É. Dos assuntos que a gente estuda. Na própria universidade. Né. Parece bem contraditório isso. Mas é a realidade. Assim. Pra concurso é mais focal. Ou até mesmo. É. Mais diretivo. Né. E aí. É. Inicialmente. Eu acho bem importante os PDFs. Mas depois. Quando você já estudou várias vezes aquele assunto. Já fez várias questões. Eu acho muito importante os videoaulas. Pra relembrar. Ou porque o professor vai falar de uma forma diferente. Né. PDF é uma coisa. Videoaula. E a outra. Às vezes o professor faz uma piada. Faz um esquema. Faz uma analogia. E aí você pega. Tem um insight. Né. Então eu acho que videoaula é muito importante. Aí muita gente diz. Ah não. Porque videoaula é perda de tempo. Uma estratégia que eu passei a utilizar. É o que. Como sou. Né. Mulher. Tenho. É. Vários. Eu assumo vários papéis. Nesse lugar de casa também. Então muitas vezes a gente tem que lavar roupa. Tem que lavar prato. Então enquanto tá fazendo isso. Por que não utilizar um fone. Aquele fone que. É por meio de bluetooth. Reseparado do computador. Não precisa de um fio. Né. Eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Né. Então eu tenho buscado isso. Assim. Quando eu tenho tempo. É. Aliás. Quando eu não tenho tempo de estudar. Aí eu tenho que fazer outras coisas. Então utilizo o fone. E claro. Né. Pra matérias também. Que você não precisa estar um tempo todo ali com o computador. Ou estar com aquela atenção bem focada. Né. Mas se também tiver necessidade de ser uma matéria mais visual. Você deixar mais próximo a você. Por exemplo. Você tá na cozinha. Bota na mesa da cozinha. E aí né. De vez em quando. Você olha. Então eu acho que é você utilizar essas estratégias. Pra conseguir sim. Realizar o assunto. É. Conseguir estar estudando. Mesmo fazendo outras coisas. Né. Eu sei que tem pessoas que tem mais dificuldade. De fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que também é uma questão de prática. Muitas vezes. É uma questão de rotina. Né. Até essa questão de acelerar o vídeo. Às vezes eu não conseguia particularmente. Eu aprendi isso com meu esposo. Né. Inicialmente eu só assistia o vídeo mesmo. Né. Naquela velocidade normal. Mas depois. Eu passei a acelerar um pouquinho. Acelerar mais ainda. Até que hoje eu consigo muitas vezes assistir o vídeo. Com a velocidade de dois. Né. Mas foi um processo. Não é um processo. Né. Então acho que em geral as dicas são essas. Bom gente. Uma outra questão. É. Foi sobre o que me move. Né. O que me move a passar. O que me move a continuar estudando para concurso. E o que eu posso dizer para vocês é. Que o que me move é saber que pessoas normais. Pessoas comuns. Passam em concurso público. Né. Assim como meu tio. É. Assim como minha mãe querida. Assim como meu esposo amado. É. Passaram. Né. E que eu estava ali. Né. Pelo menos. Do lado do meu esposo. Né. Eu acompanhei o processo. Então enfim. São pessoas comuns. Pessoas que estão do meu lado. Que podem passar. Então por que eu não poderia passar. Né. Então eu acho que a resposta é persistência mesmo. Não é continuar. É saber onde você quer chegar. E além deles. As entrevistas que a gente vê no próprio Psicologia Nova. Né. É. É. E em outros sites também. Que a gente vê pessoas que passaram por obstáculos terríveis. Assim. Por coisas inimagináveis. Coisas que eu nem imagino passar. Sabe. É. E conseguiram. Então. Isso é mais um motivo. É saber que a gente pode entrar. Sim. No concurso público. É. Pelo nosso mérito. Pela nossa persistência. E aí. É. Uma outra questão também. Foi sobre o exemplo. Né. Que eu deixo pra vocês. Que estão me assistindo. E assim. Eu acho que é vocês. Pegarem aí. É. Tudo que a gente conversou até então. E tirarem né. As suas próprias conclusões. Né. Nesse sentido. O que é que serve pra mim. O que é que eu posso pegar aí como exemplo. Como uma forma de lidar com uma determinada situação. Com concurso público. Com provas. Com dúvidas. Né. Então eu espero que realmente. Tudo que a gente conversou aqui. De alguma forma. É. Tenha servido. Pra vocês. Né. Então. Assim. Por exemplo. É. Eu agora estou em Curitiba. Né. Eu fui chamada. Agora há pouco. É. Em 13 de fevereiro. Eu vim correndo pra cá. É. Já entrei na documentação. É. Tô esperando. Pra começar. No início de março. Né. A efetivamente trabalhar. Como coordenadora censitária de subiária. Né. Pra liderar equipes. Pra. Fiscalizar. Pra. Enfim. Estar auxiliando. Né. Nesse processo do censo. E pra mim. É muito. Muito gratificante. Né. Ver o meu nome lá. Enquanto aprovado. Em quarto lugar. Né. De cinco vagas. É. Ver meu nome no diário oficial. Receber o telefonema. Receber o e-mail. Enfim. É uma sensação indescritível. E é algo que. É só o começo. Né. Porque eu ainda não cheguei no meu objetivo final. Mas. Nesse processo. A gente vai também curtir. Tirando as coisas boas. Né. Então. Só o fato de vir pra outro estado. Estado que eu já gostaria de morar. É. É. Eu e o meu esposo. Que já era um planejamento. É maravilhoso. Né. Você poder. Agora tá realizando um sonho. Mesmo que. É. Ainda tem alguns caminhos a prosseguir. Né. Pra vocês terem uma ideia. Eu vim pra cá. Pra Curitiba sozinha. Né. Meu esposo não pôde vir comigo ainda. Porque ele necessita de uma transferência. Né. De acompanhamento de cônjuge. Então. Eu vim pra cá primeiro. Pra poder entregar a documentação. É. Pra daí ele poder dar entrada na transferência. Então. Eu tô morrendo saudades dele. Né. Da minha mãe também. Que. É. Possivelmente. Né. Futuramente vai estar comigo. Meus irmãos. É. Também. Mas é um processo. Né. É. Na vida é necessário algumas renúncias. Né. Alguns sacrifícios. Algumas esperas. Né. Então. No momento. Eu vim sozinha. Mas eu não estou sozinha. Né. Primeiro porque Jesus tá comigo. E depois também porque. Graças a Deus eu tenho uma prima aqui. Que tá fazendo uma pós. É. E que me deu todo apoio. Né. Então. Hoje eu tô num flat. É. Tá. Que ela mesma me ajudou. Né. Pra poder conseguir. E é um por enquanto. Né. Eu tenho uma esposa chegar. E a gente poder ver direitinho. Um canto só nosso. Mas. É. São sacrifícios que a gente precisa fazer. Né. Mas pra. É. Pra almejar. Né. Pra alcançar algo maior. Né. Então. É por aí gente. Eu agradeço. Agradeço a Psicologia Nova pela oportunidade. Já era pra ter dado essa entrevista há algum tempo. Né. Afinal. Passei em duas residências. É. Passei na Marinha. Né. Pelo menos na prova. É. Querendo ou não. Tive também outros resultados positivos. Né. TJ Sergipe. TJ Paraná. Né. Só não tive. É. A oportunidade de chegar até o fim. Né. Mas já foram resultados bem produtivos. Graças à Psicologia Nova. Né. Então. É. Eu devo muito. Muito. A. A figura do Alisson. Né. A pessoa do Alisson. Que sempre me orientou. Que muitas vezes a gente falava via Skype. É. Ou por mensagens. Enfim. Quando a Psicologia Nova era pequena. Né. Era menos aluno. Ele tinha condição de estar mais. Ainda de perto. Né. Mas. Até hoje. A gente tem esse contato. E continua aí. Né. Continua na luta. E agradeço demais. É. Outra pessoa também que eu agradeço. A Patrícia Paeda. Um beijo. Patrícia. Acho que. É. Muitas pessoas conhecem ela. É. 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 Uma figura maravilhosa. Que conheci. Inclusive no grupo. É. No grupo de concursos. Né. De Psicologia Nova. É. Pelo jeitinho. Me apaixonei pelo jeitinho dela de ser. A gente foi conversando no privado. Né. E hoje nós somos amicíssimas. Oramos uma pela outra. Torcemos uma pela outra. Damos força. Ainda não nos conhecemos pessoalmente. mas temos esse planejamento aí de nos conhecermos quando formos fazer a prova do TJDFT e se Deus quiser, estaremos dando essa entrevista juntas, falando da nossa aprovação, então deixo aí meu grande abraço meu beijo também pra Patrícia e meu muito obrigado, que inclusive foi ela que me incentivou a dar essa entrevista diante da possibilidade de compartilhar com vocês essas conquistas e frustrações também que são importantes ao longo da nossa vida tá gente, tá bom, muito obrigada por estarem me ouvindo até agora um abraço e a gente se vê